Daqui a pouco, Gilson Kleina nos donos da bola com Neto Locke, o Boca Larga. Vamos dar uma olhada aqui nos confrontos das semifinais e também do torneio do interior. Começamos com as semifinais, o Campeonato Paulista 2012, 4 da tarde, domingo, São Paulo e Santos. O jogo será realizado no estádio do Morumbi. E às 18h30, ali está errado, foi colocado 16h, mas é 18h30, você está vendo 16h, mas ali é 18h30, Guarani Ponte Preta no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os jogos são no Morumbi e no Brinco de Ouro, porque foram estas as equipes que fizeram a melhor campanha e fecharam de 1 a 4, e portanto tem o direito de mandar os jogos nos seus estádios. Vamos dar uma olhada agora no torneio do interior com duas equipes da região participando. Mojimirim e Bragantino. Torneio do interior também começando neste final de semana, os jogos serão no sábado, 4 da tarde, Mojimirim e Oeste, e às 18h30, Bragantino e Mirassol. Aqui, o Mojimirim leva vantagem, decide em casa, enquanto que o Bragantino, que fez a melhor campanha do que a equipe do Mirassol, também decide em casa, não é isso? Ô Batista, sabe que a Campinas pode ter a final do campeonato, hein? Sabe de que maneira? De que maneira. Vamos imaginar que o Guarani vença o derby, e vamos imaginar que Santos e São Paulo dê empate, dê empate, e nos pênaltis o Santos ganha do São Paulo. Aí somando todas as fases, o Guarani teria mais pontos, e aí, não sei, a Federação, só se a Federação pegar, não pode ter no brinco, eu não vejo problema. Primeiro final do Paulista, Santos e Guarani. Primeiro jogo na Vila, o Monubi, segundo jogo e final no brinco. Olha, seria excelente, seria muito bom, hein? Uma final de campeonato paulista aqui em Campinas. Edu, o Lelê, lá da padaria, tem uma padaria lá no bairro, no Parque Imperador, e o Lelê, que tem uma televisão enorme lá na padaria dele, esses dias me perguntou por que que chama derby? Por que que chama derby esse nome, essa nomenclatura derby? Você, historiador, arquivista, pode explicar para o Lelê. Alô, Lelê, um abraço para você. Ô, Lelê, aquele abraço da padoca, né? Olha que Deus ilumine todas as padocas do Brasil, coisa maravilhosa que é uma padoca. Bom, o Batista vai me ajudar. O Tomás Mazzoni foi um grande jornalista, da Gazeta Esportiva, ele dava nome para os derbys, para os clássicos, perdão, para os clássicos. Tinha Santos e São Paulo, era a Sansão. Tinha Palmeiras e São Paulo, era o Choque Rei. Quando jogou Palmeiras e Corinthians, ele trouxe do Turf, essa denominação derby, que tinham dois cavalos favoritos. Quando tinham dois cavalos favoritos, então tinha derby no Turf. E aí, então, quando chegou Palmeiras e Corinthians, vai acontecer o derby. E pegou. E aí, mais tarde, a denominação derby passou aqui para Campinas, com ponte Guarani. Guarani, verde e branco, a ponte preto e branco, então derby. E ficou isso, Batista, derby. Lelê, um abraço para você. Tá vendo, Lelê? É fácil, a história tá aí. Você pode contar aí. Nós estamos encerrando. Na sequência, você vem aí, Neto Ló, que é o Boca Larga. O Boca Larga está chegando. Um abraço, tchau. O Boca Larga está chegando.